Oi, oi minha gente! Tudo bem com vocês? E hoje eu vou começar mais um vídeo aqui pro canal e vai ser um vídeo de cozinhando, gente. Resolvi gravar aqui como eu faço o meu almoço. É um almoço super simples mesmo, do dia a dia. Mas eu resolvi compartilhar com vocês, espero que vocês gostem. Então vamos lá cozinhar comigo, porque, gente, eu já tô atrasada. Daqui a pouco o marido chega pra almoçar. Então vamos lá fazer esse almoço rapidinho e super gostoso. Então vamos lá mostrar pra vocês o meu cardápio de hoje, gente. Vou fazer aqui, ó, tem feijão que eu cozinhei ontem, tá super fresquinho. Vou fazer também uma carne moída, eu tenho vontade de comer, gente, hoje. Uma carne moída, sabe, bem temperadinha, com arrozinho e feijão. E aí vou fazer também, ó, uma beterraba cozida no vapor e uma saladinha também. Então assim, um almoço bem simples, mas bem caseirinho, bem gostoso. Então acompanha comigo aí, tá, como vai ser esse almoço. Vou começar aqui amassando o alho já, a primeira coisa que eu faço. Vou começar amassando o meu alho, porque aí já facilita a minha vida, né? Gente, olha que lindo esse meu porta-alho. Uma gracinha, né? Comprei na Shopee. Se alguém se interessar aí, eu posso depois me enviar o link pra vocês. Eu começo descascando aqui o alho. Pra poder, né, pra agilizar a minha vida aqui na hora do almoço. Se vocês escutarem, gente, algum barulho aí no fundo, tá? Repara não, que eu moro aqui perto de uma avenida. E aí toda hora passa caminhão, passa... Ó, gente, esse alho tá todo machucadinho, ó. Eu adoro passar carro aí, já viram, hein? E, gente, eu gosto de alho amassado, tá? Na verdade, acho que vou ter que colocar mais alho. Olha aqui, saiu a casca. No fundo é Miguel, gente. Miguel tá aqui, né? Né, Miguel? Ó, carro correndo, caminhão passando. E é isso. Eu já vou deixar cortado também, gente, a cebola e o tomate que eu vou colocar na casa. Eu gosto de comprar essas cebolinhas aqui, gente, porque aí, ó, não tem perigo de sobrar. Depois você não usar e deixar na geladeira, porque não é bom, sabe? Estraga. Então eu gosto de comprar essas mini cebolas aqui. Eu já vou deixar elas cortadinhas pra facilitar, né? Facilitar a minha vida. O olho tá ardendo, que é uma beleza. Agora vamos cortar, né? O tomate aqui, gente. Eu vou deixar ele sem semente. Facilitar. Cortar ele agora. Deixar ele um pouco mais grosseirinho, assim. O alho e a cebola já estão cortados pra carne. Agora vamos começar a refogar essa carne. Coloquei um fiozinho de azeite e agora eu vou colocar toda a carne. Gente, aqui em casa eu só tenho panela de ferro. Vocês acreditam? E vamos comprar uma panela diferente. Quando essa carne ainda tá um pouco congelada, ó, ela vai descongelando aqui mesmo no fogo. Não temperei ela, gente. Eu só tempero depois. Que toda essa carne secar e ficar fritinha. Aí eu venho com o tempero, tá? Gente, enquanto a carne tá ali no processo dela, eu vou começar a fazer já o arroz. Olha só, coloquei o óleo, o alho com sal e vou colocar aqui o arroz pra refogar. Gente, você tem costume de lavar o arroz? Sim ou não? Deixem aí nos comentários pra mim, tá bom? Eu, assim, às vezes eu lavo e às vezes não depende de muito. Hoje eu lavei. Refogar esse arroz aqui. A carne aqui já tá começando a secar uma parte, ó. Aí eu já vou misturando aqui. Pra que ela possa, né, secar todas as outras. E assim. Esse fundinho aqui, gente, ela vai deixar um douradinho também já a carne. O nosso arroz tá aqui. E aí eu vou colocar água. Você aqui coloca água quente. Gente, eu amo essa chaleira. Vou falar pra vocês. Depois que eu descobri chaleira na minha vida, eu não fico mais sem. Muito prático. Você enche ela e você vai usando ela pra... Esquentar a água pra fazer todo o almoço. Ó, aqui. Por eu ter sempre limpo nas laterais, gente. Tenho essa mania. A gente tem que ficar tudo na panela, nas laterais. Agora vamos tampar e deixar esse arroz cozinhar. Aí como eu faço meu arroz? Eu deixo ele meio assim, tampado, no fogo alto. Aí a hora que secar essa água, eu venho, coloco mais um pouquinho de água e tampo no fogo baixo. E ele é super certo. Fica soltinho. Gente, eu vou aqui agora, ó, cortar a minha beterraba. Vou fazer ela no vapor. Eu vou descascar ela todinha. Vou levar já pro fogo pra cozinhar. Olha só, gente. Eu usei minha fuscuzeira, tá? Pra cozinhar no vapor. Eu coloco água lá. Eu cortei aqui minha beterraba em rodelas. E agora eu vou levar ela pra cozinhar. Meu arroz já tá secando, gente. Eu vou completar ele com um pouquinho de água, ó. Bem pouquinho mesmo, porque já tá quase cozido. Aí eu dou uma mexidinha, ó. E aí, tampo completamente e abaixo o fogo. Minha carne aqui também já está no ponto, ó. Agora eu vou começar a colocar a cebola, o alho. Vou colocar uns temperinhos aqui agora. A gente vai colocar um pouquinho de colorau. Vou colocar também, ó. Páprica. Um pouquinho de páprica. Vou colocar também chamichurri, ó. Tem esse temperinho aqui que chama tempero do Edu. Vou colocar também. Uma carne bem saborosa. Nosso arroz já está pronto, olha só. E a nossa carne também, gente. Eu quero ela mais sequinha assim mesmo. E... Nossa beterraba também já tá quase pronta. Agora eu vou fazer o feijão e uma saladinha. Agora eu vou refogar o feijão. Coloquei aqui o alho com um pouquinho de óleo. E agora eu vou colocar, ó, o feijão. Resolvi fazer também, gente, ó. Uma bananinha frita. Banana da terra frita é muito bom, né? Vou cortar agora um cheiro verde aqui, gente, ó. Que eu comprei ontem na feirinha. E eu nem consegui ainda cortar ele pra poder colocar... É que eu congelo, né? Eu vou cortar aqui pra gente colocar no feijão, na carne. Vou cortar uma cebolinha aqui. Vou jogar aqui, ó. O cheiro verde aqui na nossa carne. E aqui no nosso feijãozinho. Vou fazer uma saladinha aqui agora. E olha só, já deixo já higienizado e lavado o meu alface. Aí eu pego ele, gente, ó. E vou quebrando as folhas assim, ó. Pra ficar mais fácil. Dá pra gente colocar no prato e não ficar o alface inteiro, né? Agora eu vou colocar aqui um tomatinho. Já tá lavado também. Esse tomate tava bem maduro, gente. Eu gosto assim. Vou colocar também esses pepininhos em conserva, gente, ó. Eu amo pepininho em conserva. Fica também. E agora é só temperar. Vou temperar aqui com azeite, ó. E aí, depois eu coloco um pouquinho de vinagre. Mas só na hora mesmo de servir ou de limão, tá? Vinagre ou limão. Vou colocar limão, na verdade. E ficou pronto o nosso almoço, gente, ó. Super caseirinho. Simples, mas cheio de amor e de carinho. Fiz aqui uma banana da terra. Frita, beterraba, salada de alface com tomate. Arroz. Uma carne moída aqui, bem temperadinha. E feijãozinho. E um suquinho, né, gente, de acelerola. Espero que vocês tenham gostado. De acompanhar esse almoço aqui comigo. Se vocês gostarem, deixa aí nos comentários. Que aí eu posso estar gravando outras vezes também pra vocês, tá bom? E olha só, não esqueça de deixar seu like, tá? Se inscrever no canal. Um beijo, fica com Deus. E até o próximo vídeo. Obrigado.